Acompanha o trabalho, o Emerson Brasa novamente na área aí Infelizmente estou tendo pouco tempo de estar gravando vários vídeos para vocês aí Mas estou gravando esse vídeo aqui em especial aqui para o grande Jandson Jandson Mesquita, beleza? Lá de Ribeirópolis, comprou esse cavaquinho aqui, ó Beleza? Cavaquinho rosa vai dar de presente aí, elétrico E você pode encomendar pela minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br Não vou tocar que está desafinado, zero bala novinho aqui Beleza? Muito obrigado Jandson, ele que me ajuda aí em algumas fotos Que mostram algumas datas especiais, ele que faz a montagem para mim aí Muito obrigado, queria agradecer a você Jandson por essa força aí Eu estava te mandando essa capa de brinde aqui Beleza? Deixa eu já colocar aqui, ó Essa capa de brinde vai para você Jandson Muito obrigado pela sua compra na minha loja virtual Queria dar um recadinho também, as minhas apostilas também estão à pronta entrega também E mando via e-mail, você pode comprar via e-mail por R$25,00 E vou estar mandando seu e-mail, você vai baixar os vídeos e a parte escrita também Outro recadinho importante, esse cavaquinho novo, zero bala Cavaco em cedro, caixa de nove aqui Beleza? Ó Repara no detalhe aqui, acabamento muito bonito aí, ó Beleza aí, ó Legal, esse aqui tem a pronta entrega, beleza? Tenho dez peças desse cavaquinho aqui, a pronta entrega Estou fazendo um valor promocional hoje Que é dia, se não me engano é dia 23 Dia 23 do 7 de 2014 Preço promocional Promocional, aliás Para você que está vendo esse vídeo aqui Vai sair para você No dinheiro somente R$450,00 R$450,00 no dinheiro Beleza? Parcelado Entra lá no site, dá uma olhadinha Valeu, valeu EmersonBrasaMisic.com.br Beleza? Ó, cavaquinho em cedro Eu tenho desse modelo aqui em cedro Caixa de nove, tenho em jacaradá Tenho olho de passarinho E tenho também em pau-ferro Beleza? Promoção desse cavaquinho E de outros mais, dos meus banjos também Banjo Color A pronta entrega À vista Somente R$400,00 Na promoção Tempo ilimitado Tempo limitado, aliás Tempo limitado Somente essa semana aqui Beleza? Hoje é dia 23 Como eu estou te falando Somente até essa semana O Banjo vai continuar naquele preço promocional De R$400,00 Que você já está sabendo Se você não está sabendo Manda um e-mail para mim EmersonBrasa ArrobaGmail.com Vou estar repetindo novamente EmersonBrasa ArrobaGmail.com Anoto aí Meu WhatsApp é 11 9472 82488 Valeu, valeu Muito obrigado